Bom dia, segunda-feira, gente. Iniciando mais um Diário da Dieta pra vocês. Espero muito que vocês gostem de acompanhar. Que Deus abençoe sua segunda-feira, sua semana, sua família, tá bom? Tomar café agora eu vou gravar pra vocês. Tá chovendo hoje, gente. Tá bem gostoso, tá bem fresquinho, tá aquele calor insuportável que tava esse dia, né? Então eu vou fazer uma xícara de café pra mim. Lá na cafeteira, que é só pra mim mesmo, tomar agora no café. Então é isso, bora lá preparar o café e vou mostrar pra vocês. Vou colocar água aqui no reservatório. Pera aí, gente, é um pouquinho apertado. Vai ter o vídeo dela, tá bom? Um box dela, ou tipo uma resenha, enfim, mostrando. Vou colocar aqui o café. Já vem aqui a medida do café. Vou fazer um cafezinho pra mim tomar. Aí eu vou pegar uma xícara maior, porque a que vem nela, eu teria que colocar as duas. Eu quero uma xícara pra mim de café, né? Então eu vou colocar uma maior aqui, pra mim não precisar colocar as duas xícaras, né? Que não tem precisão. Prontinho. Agora, enquanto o meu café ficar pronto, eu vou preparar alguma coisa pra comer. Pegou a tua adoçante. Pra experimentar, acho que é o magro, leve. A vida leva e zero calorias. Comprei esse pra experimentar, daí eu coloquei no meu café. Vamos ver se vai ser bom. Olha só essa pasta de amendoim. Eu já passei ele na minha torrada. Essa aqui, ó. Da Colônia Amendoim Power. Gente, ó. Com granulado de amendoim. Lá no mercado tinha da mesma marca, mas chocolate branco. Era 35 reais. Muito caro. Enfim, eu passei aqui nas minhas torradas. Vou preparar o café aqui e já mostro pra vocês. Meu café da manhã vai ser o cafezinho preto. Usei aquele adoçante novo pra experimentar. Uma fatia pequenininha de abacaxi. E duas torradas com pasta de amendoim, tá bom? Então, esse vai ser meu cafezinho de hoje. Tchau, tchau, tchau. 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 Amores, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Antes de dormir eu vou fazer um chá de hibisco ainda pra mim tomar, tá bom? Mas só ela pras 11 e pouquinho eu faço e tomo. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.